Eu sou a doutora Paula, sou infectologista, trabalho na Santa Casa de Jaú e hoje nós vamos falar um pouco sobre a dengue. A dengue é uma doença provocada por um vírus e esse vírus é transmitido através do mosquito da dengue que é o Aedes aegypti. Nesse período em que começa a temporada de chuvas e de calor intenso, aumenta a proliferação desses mosquitos e consequentemente da transmissão da dengue. A dengue não passa de pessoa a pessoa, ela é transmitida somente pela picada do mosquito e que leva esse sangue contaminado para outras pessoas. É importante que as pessoas tenham cuidado tanto no seu domicílio como também em outros locais onde a pessoa permaneça durante o longo do dia. Então, nos locais de trabalho, escolas, academias, aonde ela permanecer durante o período do dia. É uma doença doença inicialmente que deve ser preocupante porque ela pode evoluir para o quadro de dengue hemorrágica e por conta desse quadro de dengue hemorrágica ela pode levar à morte. Os sintomas da dengue clássica incluem febre alta, dores de cabeça, dor no fundo dos olhos, dor no corpo, manchas pela pele e eventualmente sangramentos. Então, sangramentos gengivais, nasais, nos olhos, são sinais importantes da dengue. E quando você tiver alguma suspeita, procurar imediatamente um pronto atendimento, pronto socorro, as unidades de saúde. Todos os anos nós enfatizamos a importância da prevenção da dengue, que seria os cuidados com a proliferação do mosquito, mas infelizmente todos os anos nós também temos as epidemias e alguns casos de morte e muitos casos levando à internação. Então, isso é um alerta para que as pessoas façam o seu papel, que tome os devidos cuidados, né? Cada um faça a sua parte. Música 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 Música